Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Minuto Cardiologia. Hoje eu estou aqui para responder uma dúvida que eu achei muito interessante. Um colega aqui da comunidade escreveu, doutor, eu estou no celular de pino e eu percebi que meu rosto começou a ficar vermelho. Isso é normal acontecer? É do remédio? Estou tendo reação alérgica? O que está acontecendo? Pessoal, olha só, vamos entender aqui um ponto primeiro, é sobre reações alérgicas. Existe a chance de reação alérgica? Existe. É difícil? É difícil. Pode acontecer? Pode acontecer. Como é que eu vou descartar isso? Você tem que ir no seu médico para poder descartar. Mas é comum o normal de pino, a gente ter esse rosto vermelho, acontecer o que nós chamamos de rubor facial? É pessoal, é muito comum acontecer o rubor facial. É comum nessa medicação. Ela também acontece, outras coisas aí que a gente pode tocar nesse assunto para falar. Existe algum outro serviço colateral dessa medicação, tá? Mas olha só, o ângulo de pino, ele é uma medicação muito boa. Eu gosto muito, uso bastante até, tá certo? Mas olha, não se preocupe, se for um rubor facial, realmente, é só trocar a medicação que vai resolver esse problema, tá? Então, ela é reversível na suspensão da medicação, pelo menos na grande maioria das vezes. Eu já tive paciente que teve rubor facial, troquei a medicação e resolveu. Nunca tive nenhum paciente que o rubor facial ficou persistente, tá certo? Então, é bom investigar. É bom sempre ver o que está acontecendo, se tem a ver realmente com o seu remédio, tá certo? Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.